Nuvem 17, fábrica de Mateló GP, GP, 2, 0, 1, 2, 0 Não conhece o GP, vamos em todo o Brasil Quis visitar o meu barraco, vou tratar minha convidada Bate palma pra entrar, eu que vou bater na tua rara A campanha não é pra tocar, porque tu vai ser catucada Foi embora de casa, toda marcada Chupada do pescoço e a bunda vermelha de tapa Foi embora de casa, toda marcada Foi embora de casa, toda marcada Chupada do pescoço e a bunda vermelha de tapa Tu votou molhada, tu votou molhada Lembra do GT, daquele canto 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 Quis visitar o meu barraco, vou tratar minha convidada Bate palma pra entrar, eu que vou bater na tua rara A campanha não é pra tocar, porque tu vai ser catucada Foi embora de casa, toda marcada Chupada do pescoço e a bunda vermelha de tapa Foi embora de casa, toda marcada Chupada do pescoço e a bunda vermelha de tapa Foi embora de casa, toda marcada Chupada do pescoço e a bunda vermelha de tapa Tu votou molhada, tu votou molhada Lembra do GT, daquele canto Vem todo o GD, babose em todo o Brasil GP, GP do ZL Conhece o GD, babose em todo o Brasil O magnífico tá no vale, de GGP Tu tem que respeitar hein, GGP, GGP, GGP do ZL GGP, GGP do ZL